Algumas gavetas Todo o amor escuta o lento contigo E do lento eu esqueci a contar dos dias Para que o filho de amor atua O braço se oculta o amor e o brilho Já essa lembrança Todo o amor escuro Não sinto mais o desejo antigo 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 Não sinto mais o desejo antigo